Boa Lado fora Lado fora Bilhete 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 Buraco 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 Por que Por que Por que Por que Etor 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 Temperatura 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 Poupar Poupar Escolher 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 É durável É durável É durável Boa Boa Lado fora Lado fora Glets Glets Burakum Burakum Porquê Porquê Ator Ator Temperatura Temperatura Poupar Poupar Escolher Escolher Adorável Adorável Construir 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 Inventar 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 Gráfico 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 Ciência Ciencia 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 Máquina 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 Usualmente 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 Vender 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 Rainha 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 Significar 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 Erros 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 Construir Construir Inventar 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 Gráfico Gráfico Ciência Ciência Máquina Máquina Usualmente Usualmente Vender Vender Rainha 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 Significar Significar Erros 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 Arrojo Remédio 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 Sorte 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 Construção 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 Por Sorte Por Sorte Por Sorte Por Sorte Clube 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 Famos Meio Terra 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 Informação 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 Remédio Remédio Sorte 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 Introdução Construção Por sorte Por sorte Clube Clube Famoso Famoso Ao longo Ao longo Maio Maio Terra Terra Tor 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 Orgulhoso 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 Impressionar 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 Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Venha 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 Inteligente 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 Peru 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 Para o tráfego 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 Tornar-se 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 Árvora 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 Tôr Tornar-se Orgulhoso Orgulhoso Impressionar Impressionar Brilho do sol Brilho do sol Venha Venha Inteligente Inteligente Peru Peru Prer Poe Tráfego 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 Tornar-se 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 fortes estranho estranho natureza 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 parede linha 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 dinheiro 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 metade metade obedecer 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 calendário claro 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 forte forte estranho estranho natureza natureza parede 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 linha 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 dinheiro 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 metade 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 obedecer obedecer acordes calendário 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 claro 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 partida 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 Lida 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 Comunicar 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 Nome 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 Museu 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 I I I I I I I I Cutar 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 Nubuloso. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Partida. Partida. Lida. Lida. Comunicar. Comunicar. Nome. Nome. Museu. Museu. I. I. Cultar. Cultar. Estrangeiro. Estrangeiro. Nubuloso. Nubuloso. Além disso. Além disso. Cibonete. 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 Ganha. 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 Ganhar Senhor Amarelo 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 Lavo 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 Rápido 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 Lugal Legal Legal Relaxar 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 Histórico 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 Torcer 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 Cibonete Cibonete Ganhar 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 Senhor Amarelo 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 Lavo 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 Rápido 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 Legal 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 Relaxar Relaxar Histórico Histórico Torcer Torcer Barato 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 Refeição 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 Mudança 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 Importam 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 Avião 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 Segurança 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 Neve Neves 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 Ampla 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 Região 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 Saudar 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 Barato Barato Refeição Refeição Mudança Mudança Importam Avião 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 Segurança Segurança Neve 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 Ampla 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 Região Região Saudável 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 Cunitas 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 Borda 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 Salve 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 Implorar 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 Volontário 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 Criança 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 Osso 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 Local 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 Bebida 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 Alimentação 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 Cunitar 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 Borda Borda Salve Salve Implorar 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 Volontário Volontário Criança 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 Osso 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 Bel времени Osso Alimentação Alimentação Corredor 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 Sobrevivência 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 Escorrendo 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 Indiano 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 Enigma 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 Bald 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 Planeta 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 Lançar 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Parece Parece Escorrendo Escorrendo Indiano Indiano Enigma Enigma Balde Balde Planeta Planeta Lançar Lançar Lugar Colocar Lugar Colocar Parece Parece Fritar 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 Bolo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Mãe 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 Asiê 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 Fráku 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 Fraco Conjunto 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 Em 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 Acontecer 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 Evento 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 Fritar 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 Bolo Bolo Desenho Animado Desenho Animado Mãe Mãe Ásia 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 Fraco Fraco Conjunto Conjunto Em 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 Acontecer 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 Evento Evento Pintura 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 Roda 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 Exemplo 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 Anel Anel Enel Toc 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 Weishe Baixa 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 Convite 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 Obrigado 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 Lembrar 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 Procurar 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 Pintura Pintura Rota 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 Exemplo Exemplo Anel 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 Toque Toque Baixa Baixa Convite Convite Obrigado 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 Lembrar Lembrar Procurar 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 Rabo 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 Cheio 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 viagem 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 ferrovia 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 ebalha 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 ujista 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 Coração 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 Pópito 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 Senhorita 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 Rabu Rabu Cheio Cheio Viagem Viagem Ferrovia Ferrovia Abelha Abelha Logista Logista Engraçado Engraçado Coração 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 Pópito Pópito Senhorita Senhorita Violento Nevado 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 Rocha 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 Prejuízo 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 Sombrio 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 Especial 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 Ponto 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 Pugás 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 Saúde 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 Tamanho 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 Violento Nevado Nevado Rocha Rocha Prejuízo Prejuízo Sombrio Sombrio Especial Especial Ponto Pogás Pogás Saúde Saúde Tamanho Tamanho Poluídos 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 Dragão 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 Manhã 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 Branco 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 Cozinhar 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 Favorito 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 Cedo 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 Flutuador 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 Nublado 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 Oi 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 Poluíts Poluíts Dragão Dragão Manhã Manhã Branco Branco Cozinhar Cozinhar Favorito Favorito Cedo Cedo Flutuador Flutuador Nublado Nublado Oi Oi Rir 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 Espíltura Espíltura Spíltura Espíltura Pipa Pipa Lição 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 Facto 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 Choro 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 Solta 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 Escorregan 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 Proprietário Proprietário Rir Rir Sepultura Sepultura Pipa Pipa Lição Lição Facto Facto Choro Choro Solta Solta Escorregar Escorregar Outro Outro Proprietário Proprietário Estar 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 Castanho 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 Volta 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 Correr 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 Masculino 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 Resistente 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 Excelente 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 Ciclo 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 Tigela 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 Estar Estar Castanho Castanho Volta Volta Correr Correr Masculino Masculino Telescópio Telescópio Resistente Resistente Excelente Excelente Ciclo 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 Tigela 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 Manter 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 Clima Clima Clim Clima Clima Clim Desperdício 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 Diretor 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 Guilson 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 Enviar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Perigoso Perigoso Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Manter Manter Clima Clima Personagem Personagem Desperdício Desperdício Diretor Diretor Guilson Guilson Enviar Enviar Um negócio Um negócio Perigoso Perigoso Fazer compras Fazer compras Fazer compras Querida 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 A principal A principal A principal A principal Esposa 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 Ordem Ordem Longe 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 Mês 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 Mandares Mandars Mandar Mandars 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 Luta 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 Quam 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 Querida Querida A principal A principal Esposa Esposa Ordem Ordem Longe Longe Mês Mês Mandar Mandar Luta 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 Como 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 Quaçar Quaçar Sem 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 Saltar 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 Como 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 Com Mensagem 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 Olá 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 Programador 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 Aviante 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 Banco 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 Tigre 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 Precisar 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 Sem Sem Saltar Saltar Como Como Mensagem 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 Olá Olá Programador Programador Aviante Aviante Banco 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 Tigre Tigre Precisar 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 Introduzir 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 Esturo 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 Ainda 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 Estude 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 Eu 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Chão 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 Ovo 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 Estrada 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 Introduzir Introduzir Próprio Próprio Futuro Futuro Ainda Ainda Estude Estude Eu Eu Local na rede internet Local na rede internet Chão Chão Houve um Houve um Estrada Estrada Escriturário 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 One X One X One X One X One X One X Nave Difícil 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 Rosa 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 Ilha 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 Através 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 Feliz Feliz Juntos 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Escriturário Escriturário O aneque de neve O aneque de neve Difícil Difícil Rosa Rosa Ilha Ilha Através Através Respeito Respeito Feliz 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 Juntos 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 Todo mundo Todo mundo Solitário 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 Noite 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 Objetivo 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 Solgade 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 Fumaça Fumaça A FUMAÇA A FUMAÇA BRIANTE 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 RETÁNGULO 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 DENTISTA 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 ENQUANTO 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 PLANTAR 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 SOLITÁRIO 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 NOITE 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 OBJETIVO OBJETIVO SOLIDAD 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 FUMAÇA 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 BRIANTE BRIANTE RETÁNGULO RETÁNGULO DENTISTA DENTISTA ENQUANTO 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 PLANTAR 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 RELATÓRIO 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 Homem de Negócios Sentir 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 Subtrair 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 Deitar 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 Surpreendente 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 Caro 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 Perderes 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 Clássico 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 Questionário Questionário Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Sentir Sentir Subtrair 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 Caro Perder Perder Clássico Clássico Mestre 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 Igreja 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 Névoa 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 Bola 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 3 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 4 5 5 6 6 6 8 8 9 10 7 9 10 10 11 11 12 14 15 15 Cão 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 Turante 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 Leve 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 Mestre Mestre Igreja Igreja Névoa Névoa Bola Bola Três Três Seco Seco Queimar Queimar Cão 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 Durante Durante Leve leve postar 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 somente 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 nascermos 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 passear passear Pesciar. Pesciar. Alcanço. 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 Com licença. Com licença. Mercado. 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 Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Deixei. 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 Bem-vinda 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 Postar Postar Somente Somente Nascermos Nascermos Passear Passear Alcance Alcance Com licença Com licença Mercado Mercado Nas proximidades Nas proximidades Deixei 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 Bem-vinda 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 Inseto 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 Milho 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 Queluroso 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 Piloto 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Para 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 Programa 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 Aceita 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 Electricum 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 D D D D Inseto Inseto Milho Milho Quiloroso Quiloroso Piloto Piloto As vezes As vezes Para Para Programa Programa Aceita Aceita Electricum Electricum D D Nos 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 Esquerda 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 Acima 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 Rico 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 Selvagem 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 Atividade 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 Bravo 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 Friado 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 Período de Férias Cavalo 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 Nós Nós Esquerda Esquerda Acima Acima Rico Rico Selvagem Selvagem Atividade Atividade Bravo Bravo Friado Friado Período de Férias Período de Férias Período de Férias Cavalo Cavalo Vesibol 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 Motorista 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 Lua 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 Mover 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 Biblioteca 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 Pressa 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 Retorna 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 Engenheiro 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 Sólido 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 Céu Vesibol Vesibol Motorista Motorista Melola Lua 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 Mover Passa Lua Pressa, retorna, retorna, engenheiro, engenheiro, sólido, sólido, seu, seu, cuidado, 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 sopa, 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 sonolento, 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 Capacete 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 Poucos 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 Irmão 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 Descobrir 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 Plástico 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 Classe 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 Cuidado Cuidado Sopa Sonolento Sonolento Capacete Capacete Poucos Poucos Irmão Irmão Descobrir Descobrir Plástico Plástico Porcento 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 Classe Classe Importante 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 Quadra 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 Diferença 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 Eu Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Canto 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 Ocultar 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 Todo 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 Ancho 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 Escritório 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 Sussurro 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 Importante Importante Quadra Quadra Diferença Diferença Eu Mesmo Eu Mesmo Canto Canto Ocultar 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 Escritório Sussurro Sussurro Diligente 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 Advogado 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 Frio 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 Ensolarado 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 Pagar Pargar 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 Vestido 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 Disapport 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 Honesto 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 Atrás 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Diligente Diligente Advogado Advogado Frio Frio Ensolarado 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 Pagar 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 Vestir Vestido Vestido Pesaporte 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 Honesto Honesto Atrás 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Fogo 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 Emprestar 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 Acreditam 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 Shampoo 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 Sugerir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Novo 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 Poema 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 Clique 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 Tipo Fogo 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 Emprestar Emprestar Acreditam 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 Shampoo Shampoo Sugerir Sugerir Em linha Rita 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 Clique. Tipo. Tipo. Nuvem. 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 Brinqueza. 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 Opinião. 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 Caso. 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 Azul. 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 Eutrónico. 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 Seir. 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 Perna. 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 Aqui. 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 Já. 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 Nuvem. Nuvem. Brinquedo. Brinquedo. Opinião. Opinião. Caso. Caso. Azul. Azul. Eutrônico. Eutrônico. Sair. Sair. Perna. Perna. Aqui. Aqui. Já. Já. Frente. 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 Febre. 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 Ventoso. 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 Seguro. 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 Falhou. 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 Círculo. 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 a Artista. Artista. Veículo. veículo, 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 tesouras, 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 tesouras. amiga, 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 frente, frente, febre, febre, ventoso, ventoso, seguro, seguro, falhou, falhou, círculo, círculo, artista, artista, veículo, veículo, tesouras, tesouras, amiga, amiga, velozes, 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 esqueço, 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 ter, 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 ter. Deus 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 Cidade 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 Empurrar 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 Simbúl Symbúl Symbúl SÍMBOLO FRESCO 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 VEJO 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 ESTA NOITE ESTA NOITE ESTA NOITE ESTA NOITE VELOZAS VELOZAS ESQUEÇO ESQUEÇO TER TER DEUS DEUS CIDADE 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 EMPURRAR EMPURRAR SÍMBOLO SÍMBOLO FRESCO FRESCO VEJO VEJO ESTA NOITE ESTA NOITE ESTA NOITE AGUARDE 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 DISTRITO 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 Questão 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cientista 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 Verifica 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 Passar 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 Ouvir 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 Segredo 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 Ninguém 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 Aguarde Aguarde Distrito 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 Questão Questão Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cientista Cientista Verifica Verifica Passar Passar Ouvir Ouvir Segredo Segredo Uralha 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 Fábula 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 Exame Izaem 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 Fosy Fosy Você Reciclar 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 Sopping Sopping Banulho 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Suave 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 Cintos 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 Uralha Uralha Fábula Fábula Exame Exame Você Você Reciclar Reciclar Sopping 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 Banulho Banulho Qualquer coisa Qualquer coisa Suave Suave Simples 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 Lento 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 Comprimentar Cumprimentar Comprimentar 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 Comocrar Colocar 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 Imagina 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 Lírio 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 Chevoso 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Espaço 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 Serviço 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 Passado 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 Lento Lento Cumprimentar Cumprimentar Colocar Colocar Imagina Imagina Lírio Lírio Chevoso Chevoso Cartão Postal Cartão Postal Espaço Espaço Serviço Serviço Passado 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 develop Obrigado.